Onde que as pessoas, elas costumam errar quando elas começam a fazer balé e as pessoas que voltam a fazer balé? Então, quem está começando o balé depois de adulta, o primeiro erro que eu acho que a gente comete ali na hora que a gente começa é realmente em achar que vai ser tudo a realização do sonho de um conto de fadas. O balé é lindo, a movimentação é deliciosa, a gente curte cada momento dentro da sala de aula ou na sua aula em casa mas uma bailarina não se constrói do dia para a noite, existem processos para a gente passar. Então, por exemplo, aqui quando uma bailarina começa comigo, a minha meta é que ela dance o primeiro solo dela com segurança sabendo exatamente o que ela está fazendo e com graciosidade para que ela tenha orgulho do que ela está fazendo em menos de três meses. Mas existe esse tempo, não dá para fazer em uma semana. E muitas vezes a gente começa o balé ali e a gente acha que na primeira aula eu já vou conseguir fazer algumas coisas e vou sair de lá sentindo que eu estou realizando o meu sonho. Só que muitas vezes a nossa primeira aula, eu costumo dizer que a nossa primeira aula é a pior aula da nossa vida. Pior do que aquilo não vai ser. Então, quando eu já começo o balé com essa consciência, cara, o começo vai ser sempre a pior fase eu já me torno mais paciente comigo e aí eu não vou me crucificar tanto, me chicotear tanto porque o meu desempenho está abaixo da minha expectativa. Quando a gente começa o balé, a nossa expectativa está lá em cima. A nossa expectativa, ela está no talo, assim, eu vou conseguir fazer tudo e vai ser lindo. Não, comece com um pouquinho mais de calma, tá? Esse é um dos principais erros de quem começa. Vão ter desafios no caminho. E para quem está voltando, eu acho que é pior do que para quem está começando. E eu digo isso porque eu passei um longo tempo parada, né, sem fazer balé e quando eu voltei foi muito desafiante para mim. E todas as pessoas que voltam, alguém aí já parou um tempo e depois tentou voltar? Me conta aí nos comentários. Como foi esse retorno? Normalmente, o nosso retorno, ele é muito complicado. Por quê? Quem começa a fazer balé, cria uma expectativa em cima do nada. Vamos dizer assim. Nunca fiz balé e, cara, não, eu vou fazer minha primeira aula e tal. E, ai, meu Deus, não sei como vai ser, mas, ai, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai ser legal. E aí, cria uma expectativa em cima de algo que nunca fez. E tá tudo bem, é normal, a gente faz isso com tudo, né? Só que quem já fez, cria uma expectativa em cima de quem era. O que eu quero dizer com isso? Quando você parou de fazer balé, provavelmente você conseguia acompanhar uma aula, você conseguia executar alguns movimentos e, às vezes, até com uma certa facilidade que, na época, você nem percebia. Só que, na hora que você volta, você vai ter que lidar com o seu corpo, que provavelmente vai ter mudado, né? A gente passa um tempo longe de uma atividade e a gente tem uma tendência a engordar, né? O corpo não responde como antes, exatamente. Parece que a nossa cabeça tá falando uma coisa e o nosso corpo não tá conseguindo colocar aqueles movimentos que a cabeça estão mandando. Aí eu olho no espelho e falo, meu Deus do céu, eu não ficava assim dentro de um colã. Olha como eu tô horrorosa dentro de um colã, né? E aí a gente começa a se comparar com a gente mesma, só que com a gente de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, de 20 anos atrás. Então, pra quem está voltando a fazer balé, tenha consciência de que você também vai passar por desafios um pouco diferentes, mas da mesma maneira como quem tá começando vai passar, você também vai passar. E aí, uma dica importante pra quem tá voltando é pensar que tudo mudou. Tudo mudou. Seu corpo mudou, provavelmente ali seu professor mudou, sua turma mudou, né? Gente, eu lembro que quando eu voltei, eu tinha a expectativa de que eu ia voltar a viver as mesmas coisas. Então, aquele grupo super agradável, que a gente conversava, ria, contava piada, ia viajar junto pra competir, pra dançar e tal. E quando eu voltei, esse grupo não existia mais. Por quê? Cada pessoa toma o seu rumo. Cada pessoa vai fazer uma outra coisa da vida. Algumas pessoas foram fazer faculdade em outro lugar, algumas continuaram dançando, mas mudaram de escola, mudaram de cidade. E aí, a gente já começa a ver que o ambiente já é diferente. O ambiente é diferente, seu corpo é diferente. Às vezes, o professor é diferente, às vezes, o método é diferente. Às vezes, a maneira como te olham é diferente, porque agora você é adulto. E, infelizmente, ainda existe essa coisa de olhar pro adolescente, pra criança e pro adolescente com uma expectativa de que essa criança e esse adolescente vai se tornar profissional. Então, investe-se muito na criança e no adolescente. E no adulto, infelizmente, ainda olham pra gente com uma expectativa de que é só um hobby. É só um passatempo. E balé, pra maior parte das pessoas adultas, não é só um passatempo, é uma necessidade. Então, tenha a clareza de que você, retornando, vai enfrentar muitos desafios. E, infelizmente, não é só um passatempo.